Pessoal, vamos falar da possível inelegibilidade do Bolsonaro para o ano que vem, a possibilidade do TSE considerar Mourão e Bolsonaro inelegíveis devido à caçação da chapa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Chama no Zap Estatal, Márcio Houck, Partido Alienígena, Petista e Eloís. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, está circulando aí uma parada dizendo que o TSE vai julgar aquele caso, finalmente vai julgar o caso da caçação da chapa do Bolsonaro e do Mourão, aquela suspeita de disparos de WhatsApp em massa que nunca foi comprovado, que não tem nenhuma evidência de que isso tenha acontecido e coisa e tal. E, segundo consta aqui o Pleno News, o TSE estaria planejando deixar como punição, né? Porque, veja, a caçação da chapa pode gerar uma série de efeitos, inclusive até a perda do mandato. Então, em tese, eles poderiam tirar Bolsonaro do poder julgando, caçando a chapa no TSE. Mas, tipicamente, o TSE não chega a isso. Agora, existem suspeitas de que eles poderiam deixar Bolsonaro inelegível para o ano que vem. Ou seja, uma das possibilidades de pena que eles colocariam é justamente, ok, Bolsonaro termina o mandato dele, mas não vai estar inelegível ano que vem. Agora, o fato é o seguinte, né? Esse tipo de coisa que estão sendo colocados aqui, segundo eles, é porque o Alexandre de Moraes mandou o material do inquérito das fake news, que de acordo com o site Valor Econômico, um material forte, não sei o que lá, olha só, na prática não tem evidência para constatar crime eleitoral ali, tá? Não tem. O fato é, pode o juiz, mesmo assim, considerar crime? Pode o pessoal do TSE, mesmo sabendo que não tem nada errado, coisa e tal, que não é uma evidência muito clara, podem eles, mesmo assim, tomarem uma decisão contrária, ou seja, tornarem Bolsonaro inelegível? Em tese, podem, mas eu acho essa hipótese muito pouco provável. E como eu falei para vocês, se tivesse alguma coisa mais evidente ali, poderia até ser que acontecesse, mas na situação que está aí, não tem nada ali, não tem absolutamente nada. Muito provavelmente esse julgamento agora, em outubro, vai terminar, no máximo, com uma multa, alguma coisa assim, se tiver alguma coisa. Mais provável não ter nada. Lembra, esse caso, ele já havia sido arquivado, essa investigação sobre disparo em massa, eles não acharam isso, não teve disparo. Então não tinha como prosseguir com isso daí. Já tinha votos para encerrar a ação quando teve uma reviravolta no TSE, isso em 2020, e daí alguns ministros mudaram o voto e coisa e tal, e aí acabou mantendo a ação. É uma coisa muito estranha isso daí, realmente. É o que eu falo para vocês. Embora eles queiram manter o Bolsonaro nesse aperto e coisa e tal, eu acho pouco provável que eles tomem uma decisão tão drástica como tornar ele inelegível ano que vem. Vamos ver, nenhuma possibilidade pode ser descartada, mas eu acho que seria uma coisa que daria muita margem, principalmente fazendo isso agora, para um contra-ataque do Bolsonaro em outras frentes. Desde que seja, por exemplo, ele pode até lançar um candidato com o nome dele. Não tem problema nenhum isso. Ele está inelegível, não quer dizer que ele não possa colocar alguém lá. Mas ficaria uma coisa muito ruim, porque, repara, na visão da população, pegou o Lula, um cara que roubou de fato, que fez corrupção, que tem prova à vontade de que fez corrupção, e o STF deu um jeito de tornar o cara elegível para o ano que vem. E agora vai pegar Bolsonaro, que não tem nenhuma acusação grave dessa. Ah, tem um negócio de genocídio, não sei o que lá, blá blá blá, o contrato da Covaxin que nunca foi assinado. Cara, não tem nada ali. E no final das contas, eles querem tornar o cara inelegível. Olha, se fizerem isso, vai ser uma coisa muito chata. Vai dar problema. É aquele negócio. Eu não creio que vão fazer isso. Eu acho que vai ser... No máximo, o que eles vão fazer é botar uma pena de multa para não dizer que não condenou em nada, entendeu? Condena com pena de multa e pronto. E fica por isso mesmo. Então, isso daqui, eu acho que pode acontecer do TSE considerar Mourão e Bolsonaro inelegíveis? Pode acontecer. Eu acho pouco provável. Não deve acontecer isso. Agora, tem outra coisa aqui também que não vai acontecer. O deputado apresenta um projeto de lei para tentar barrar a candidatura de Lula. O que diz o projeto? Que, pela proposta, ficariam inelegíveis por oito anos cidadãos que já tenham sido condenados à prisão, mesmo que o processo tenha sido anulado e a pena revogada. Por que isso daqui não tem chance de passar? Mesmo que passe, o STF vai considerar isso inconstitucional. Porque se a pena foi anulada, não tem como você ter efeitos. Entendeu? Ou seja, isso aí fere o princípio da presunção de inocência. Todos nós temos a presunção de inocência. Somos inocentes até que se prove que você é culpado. Então, por esse motivo, você não pode ter uma pena que se a pessoa foi condenada e depois viu que havia um erro e tirou a condenação, e deixa eu deixar bastante claro, é lógico que essa medida do STF de descondenar o Lula foi um absurdo. O erro do STF foi um absurdo. Mas uma vez que o STF fez isso, uma lei dizendo esse tipo de coisa, que mesmo que tenha desfeito a prisão, não pode ser candidato, isso fere o princípio da presunção de inocência. Não pode haver uma pena sem uma condenação anterior da pessoa. Então, no final das contas, mesmo que passe esse tipo de lei para vetar a candidatura do Lula, isso seria derrubado no STF, seria considerado inconstitucional e não teria efeitos. Então, não precisa ficar preocupado. O Lula, se ele quiser, ele vai poder disputar. Eu continuo achando que ele não vai disputar. Ele não tem condições de disputar a presidência no que vem. Ele sabe que, hoje, bem ou mal, ele tem uma imagem de um presidente que ficou um tempo e coisa e tal. Se ele se candidatar, ele vai sofrer muita pedrada na eleição e a chance dele ganhar é mínima. Então, arrisca mais ele ficar manchado nessa coisa toda e perder o pouco de prestígio que ele tem ainda hoje. Seria muito mais conveniente, do ponto de vista dele, estratégico, ele ou ir como vice na chapa ou lançar outra pessoa e ele ficar só no apoio. É lógico. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Entre agora e a eleição ano que vem, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas, sinceramente, Lula não tem chance nenhuma. Bom, vamos ver agora também uma coisa importante. Então, essas duas coisas aqui de tornar inelegível, eu acho muito pouco provável esse tipo de coisa. Realmente, veja, Lula estava inelegível em 2018 porque, caramba, ele estava com uma condenação em segunda instância e coisa e tal. Nessa situação fica inelegível. Fora isso, é muito difícil para candidatos a presidente, candidatos que tenham peso, que tenham apoio de uma parcela, significativa da população. Seria muito difícil simplesmente negar a essas pessoas esse tipo de coisa. Bom, sábado agora, dia 2, tem protestos contra o Jair Bolsonaro em 76 cidades confirmadas. Alemanha, Argentina, Canadá, Estados Unidos. A gente sabe os petistas que estão espalhados pelo mundo aí. A elite socialista brasileira, que é o que existe, você viu? Cheio de socialista rico por aí. Esse pessoal vai fazer protesto contra Bolsonaro. Vamos ver o tamanho desse protesto. Eu acho que não vai ser tão vergonhoso quanto o do dia 12. O pessoal da esquerda, bem ou mal, eles têm uma capacidade de mobilização um pouco maior, nem que seja a base de chamar sindicato e coisa e tal, chamar central de trabalhador, aquela coisa toda. Mas nem que seja nessa base, eles conseguem mobilizar mais. Acho pouco provável que chegue perto do que foi o dia 7 de setembro. Mas vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Dia 2 a gente vai cobrir esses protestos aí contra Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, eu acho que a essa altura do campeonato, assim, não tem muito o que falar, tá? Eles estão querendo pegar o gancho do fim da CPI da Covid, essas coisas aí de, né, a questão da doença e coisa e tal. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, já isso já tá acontecendo, as pessoas já estão desinteressadas. Isso é o que eu falei que já tá acontecendo já, né? Como a doença tá acabando, você já tem aqui no Brasil o número de mortes caindo e coisa e tal, a tendência é que as pessoas simplesmente não se interessem mais tanto assim pela questão da pandemia e essas coisas. A própria CPI da Covid tá falando, falando, e ninguém presta atenção no que ela fala. Não tá conseguindo mobilizar o pessoal. e vamos ver se essas manifestações aí conseguem, mas, de qualquer forma, mesmo que consigam, qual vai ser o propósito, né? Impeachment, a essa altura, já tá descartado, né? A partir da manifestação do dia 7, o presidente da Câmara falou, o pessoal deixou claro, olha, não vai ter impeachment. Esquece. A questão agora é eleição, né? E virando o ano, chegando no ano que vem, vai estar todo mundo em ritmo de eleição. Gente, a gente tá entrando em outubro, cara. Outubro agora. Esse final de semana já é outubro. Acabou o ano. Impressionante. Então, ano que vem, ano de eleição, se prepara, vai ser um quebra-pau ano que vem, meu Deus do céu. O canal aqui eu vou falar de culinária, tá? Vai ser um canal de culinária, não vou falar de culinária, não vou falar de mais nada, porque senão, meu amigo, não é brincadeira, não. Bom, e... E aqui é um ponto que eu acho que é muito importante colocar, embora eu tenha que fazer uma ressalva aqui, né? É o que eu falo. É a distinção entre a internet e a realidade. O pessoal tem que estar atento a isso. A internet é uma coisa, na vida real é outra, né? Agora, tipicamente, o que a gente tem visto por aí é justamente a vida real ser muito dura com o Lula. Então, a gente poderia aplicar esse princípio também, aquela ideia de que, olha só, a pesquisa do Ibope é uma coisa, a vida real é outra, tá? E faz todo sentido isso. É o que eu digo. O Lula não tem chance nessa eleição. Eu ainda acredito que ele não vai... Vai acabar nem concorrendo, porque ele sabe que não tem chance. Não vai querer manchar a imagem dele. O Lula, essa liberação do Lula, tudo isso daí foi feito pelo STF para criar um apoio, um polo de oposição ao Bolsonaro. Para criar uma coisa que tenha força contra o Bolsonaro. porque o que eles estavam vendo é que nenhuma das outras alternativas, Mandetta, Moro, o pessoal ali da centro-left, ninguém ali estava com força para puxar a oposição ao Bolsonaro. Então, colocaram o Lula, que pelo menos puxou, mas o Lula na eleição em si, ele não tem chance. Então, isso daí. Vamos ver agora. O grande desafio do Bolsonaro agora é conseguir um partido. Isso vai ser um desafio grande, né? Ele está conversando aí com um monte de partidos. Vamos ver. E realmente é uma situação aí bastante delicada nessa preparação para o ano que vem. Mas se preparem. O negócio agora vai mudar tudo. E começando o ano que vem, a questão toda vai ser justamente eleição. O resto, impeachment, esse tipo de coisa, esquece. Ninguém mais se importa com isso. E eu acho que também a pandemia está ficando para trás. Isso é muito bom para o Bolsonaro. e é muito ruim para o Lula e para o pessoal lá dos pandemínios. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2 barras. ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.